E aí, seus lindos! Hoje eu vou estar mostrando como fazer a versão dessa skin aqui gratuita, então bora lá! A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é vir aqui na parte do seu avatar, eu tô na minha conta secundária. Eu vou vir aqui na parte do mercado e vou clicar aqui nessa bússolazinha, tá, pessoal? E aí vocês vão ter que estar pesquisando pelo personagem que se chama Baby Glowing, tá? Vou deixar aí pra vocês verem certinho, chama Baby Glowing, tá? Do jeitinho que eu tô escrevendo aqui. E aí ele já vai aparecer aqui em primeiro. O Baby Glowing tem a versão toda ali meio que branca e a versão colorida, tanto faz, você pode pegar o que você quiser. Eu vou pegar a versão branca mesmo, mas meio que não importa muito, vai do seu gosto. Pra tá pegando, você vai clicar aqui nesse botão verde de grátis, colocar em obter, vai esperar carregar e tem que aparecer ali que foi comprado. Que aí você já vai tá com o seu personagem. Depois, pessoal, vocês vão vir aqui de novo na bússolazinha, que agora a gente vai tá pesquisando por mulher urbana, tá bom? A gente vai colocar aqui. Ela não aparece em primeiro, às vezes, tá? Você vai ter que procurar ali. A minha apareceu aqui, olha. Tem que ser a opção grátis, tá? Ela também tá grátis. Por enquanto, todos eles estão grátis, tá, pessoal? Enfim, e aí você vai colocar aqui, olha, nesse botãozinho verde, que também tá escrito grátis. E aí é só você colocar na opção ali de obter. Ali em cima tem que mostrar que foi comprado, tá? E depois a gente vai para o terceiro e último personagenzinho. Esse daqui é a base do nosso personagem, tá? E a gente vai tá pesquisando por Cube Man, do jeitinho que eu escrevi aqui, pessoal. E aí você vai tá pegando esse aqui, que é o segundo, tá? Eu acho ele bem fofinho, pessoal. E ele já, só a skinzinha dele é bem legal. Mas a gente vai tá dando uma mudadinha. Então, pra pegar, é só clicar no grátis. Vai clicar no botãozinho ali de obter. E aí tem que esperar ali carregar pra parecer que comprou. Bom, depois disso, pessoal, a gente vai tá mudando aqui do mercado pra parte de personalização. Essa é a opção aqui. E agora a gente vai começar a personalizar o nosso personagem. Então a gente vai vir aqui na opção de cabeças, tá? E corpo. E vai tá vindo aqui na opção de troncos, tá? Essa opção aqui. A gente vai tá usando o tronco da mulher urbana, que é esse daqui, olha. Ele é bem pequenininho. Ele é menor do que o do Cubo Avatar. E fica mais ou menos assim. Depois a gente vai vir aqui no próximo, que é os bracinhos. Os braços, pessoal, eu vou usar o do Baby Glowing, tá? Que é essa opção aqui. E aí você põe a branca ou a colorida que dá na mesma, tá? Vai do seu gosto. E a gente vai colocar o mesmo bracinho aqui pro braço direito, tá? Que é do Baby Glowing também. Que ele é bem pequenininho, tá? Ele é menor do que o do Cubo Avatar. Por isso que eu usei ele. Agora a gente vai pra opção das perninhas, tá? As perninhas, pessoal, eu vou tá usando do Avatar Cube. Mas você pode também usar o do Glowing, que eles são bem parecidinhos. Mas eu acho que a do Cube é bem mais bonitinha, tá, pessoal? E aí eu vou colocar aqui também o outro, que é o do Cube Avatar, ok? Porque eu achei que ele ficou um pouquinho menorzinho, olha. Ela já tá bem pequenininha e a gente ainda não fez as configurações. Pessoal, eu só vou tirar aqui rapidinho o cabelinho dela. Pra gente conseguir ter uma visualização melhor e tirar ali o fluffzinho. O fluff, dá uma liceia que eu vou ter que tirar rapidinho só pra eu conseguir editar ela melhor aqui. Vou tirar só pra vocês conseguirem visualizar melhor. E depois a gente vai vir aqui nessa última opção, que é na parte da construção. Esse daqui tem que tá no mínimo ali, tá? No triângulo, na parte de baixo. E esse lá embaixo. Você pode deixar ele assim, no mais magrinho ou no mais cheinho, né? Eu vou deixar esse aqui que é o mais gordinho, que eu acho que fica mais fofinho, tá? E também, se você quiser, você pode tá dando uma diminuída na cabecinha dela. Eu vou diminuir porque eu acho que fica mais bonitinho, tá? Mas não tem muita necessidade, isso vai do seu gosto também. Mas eu vou deixar assim, olha como ela tá pequena. E eu acredito que esse personagem fica menor do que a versão original, tá, pessoal? Mas enfim. E ele é 100% grátis também, né? E agora a gente vai pra parte da customização das roupinhas. As roupinhas, pessoal, eu recomendo que você coloque essas assim, que são as 3D. Eu não tenho muitas, por isso que eu vim pra minha conta secundária. Porque aqui eu tenho menos roupas do que minha conta principal. Então eu queria mostrar pra vocês que dá pra usar. Eu não tenho nenhum Robux nessa conta. E eu consigo fazer um avatar bem bonitinho, tá? Eu geralmente gosto de usar essa daqui, que é a branquinha. Mas também tem outras opções. E caso você não tenha elas, pessoal, você pode tá pegando. Então eu vou mostrar pra vocês. Você vai vir mudar aqui pra parte do mercado. E vai clicar na opção das roupas, tá? E aí depois você vai tá filtrando aqui com esses 3 tracinhos. E aqui, olha, você tem que colocar... É, na verdade, embaixo, gente. Pera aí. Aqui na parte da faixa de preços. E vai tá colocando aqui 0 no máximo e no mínimo, tá? Depois a gente vai tá descendo. E vai colocar em criações recentes. Nessa opção aqui. Você vai aplicar aqui e vai tá aparecendo algumas roupas. Olha, aqui apareceu as que estão off sale, tá? Então eu vou mudar. Em vez de colocar em criação recente, eu vou colocar em relevância, tá? Eu acho que já vai aparecer aqui, ó. Agora o filtro é o melhor. E aqui aparece as grátis e depois as mais recentes. E aí você coloca as que você mais gostar. Ó, eu recomendo que pegue essas daqui que são tipo 3Dzinha. Que são bem melhores, olha. Eu gostei bastante dessa vermelha. Eu achei ela bem bonitinha. Vou tá pegando. Pra pegar é só clicar ali no botãozinho verde, né? E obter. Essa preta também tem a versão vermelha e preta. Vou pegar ela também porque eu achei ela bem bonitinha. Mas você pode escolher aqui as que você gostar mais, tá, pessoal? Olha, essa aqui também tá bem legal. Tem uma bem parecidinha. O canal obter. E essas daqui são só as que estão no catálogos. Fora, pessoal, as que eu já gravei vídeo aí pra vocês mostrando no canal. Então você pode voltar aí nos vídeos pra tentar pegar. Se elas estiverem ainda disponíveis, você vai conseguir. E aproveitando, enquanto eu tô terminando aqui de pegar pra você. Que quer aparecer aqui no canal. Você pode estar comentando no hashtag. Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E estamos rumo aos 100 mil inscritos. Beleza, pessoal? Enfim. Então eu vou pegar aqui algumas calças e tudo mais. Pra ter alguns itens aqui. Pra gente tá criando a nossa personagenzinha. E não esquecer de falar, pessoal, do meu canal secundário. O Milka Play. Recomendo que você se inscreva lá. Se você gosta de gameplay. Lá eu mostro outros vídeos diferentes. Que eu geralmente não mostro aqui no canal. Não tem só Roblox lá. E vai ter jogos diferentes também pra vocês lá, tá bom? Mas, enfim, pessoal. Já peguei as roupas aqui que eu queria. E agora a gente vai voltar lá pra parte das personalizações, ok? Aqui, pessoal. Já peguei algumas roupinhas. E aí você pode colocar a que você gostar mais. Eu não sei, gente. Eu acho que eu vou colocar essa. Porque eu ainda não usei ela. E eu acho, talvez, não vou dar 100%. Porque talvez ela ainda esteja disponível, tá? Eu já fiz uns dois vídeos mostrando como pegar ela, tá? E eu vi que ela tava disponível. Mas, enfim. Se não tiver, você pode pegar as que eu mostrei aqui também no vídeo. E aqui estão algumas calças. Eu só peguei três mesmo. Só pra gente tá mostrando. Eu ia colocar a branca. Mas eu acho que essa preta tá bem mais bonitinha, olha. E se você quiser, você pode deixar ela descalça. Ou colocar, mudar a cor do sapatinho dela. Mas eu coloquei aqui esse sapatinho que também é grátis, tá, pessoal? É só você fazer o mesmo processo e colocar o sapatinho ali como grátis. Que ele já vai aparecer, tá? Mas só tem essa opção. Pelo menos as que eu sei, né? Mas, enfim. Aqui em avançado, você pode colocar aqui alguns acessórios. Que você quiser. Como eu ainda não tenho muitos. Eu não coloquei, tá, pessoal? Mas se você tiver acessórios aí. Você pode pôr. Nessa conta secundária eu tenho pouquinhas coisas. E eu coloquei ela de propósito por isso. Pra mostrar que mesmo com pouquinha coisa. A gente consegue deixar bem bonitinho. E, óbvio, né, gente? Eu tive que colocar o fluff. Porque não dá pra gente ficar sem o canal e o fluff, né? O fluff sempre tem que estar aparecendo aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, algumas faces, tá? Se você vem aqui na parte da cabeça. Aqui tem a opção de faces. Mas como você pode ver, eu tenho pouquinhas cabeças. Então, eu vou pegar algumas novas que estão bem fofas. Pra isso, eu vou vir aqui na opção do mercado, pessoal. E aí, eu vou estar vindo aqui na opção de cabeças. Que é essa opção aqui. E vou estar clicando nessa primeira opção, que é cabeças. Aqui eu vou colocar nesses três tracinhos pra conseguir filtrar melhor. Pra isso, eu vou vir aqui na opção da faixa de preço. E vou colocar tanto zero no primeiro quanto no segundo. Depois a gente só precisa desse aqui. Tá marcando essa opção aqui, tá? Dos recentes. E tá aplicando que já vai aparecer as cabeças grátis. E tem muitas e muitas rostinhos aqui totalmente grátis. Mas eu vou mostrar aqui os que eu acho mais fofos. Tem esses assim, que são mais diferenciados. Que são bem legais. Que você também pode estar pegando. Tem esses assim também. Só que o que a gente vai focar... Esse é muito fofo, inclusive. E esse aqui eu vou pegar, inclusive. Que eu achei muito fofo de bonequinho de neve, né? Então, assim. Lembrando que essas faces, assim. Elas saem muito rápido. Então, assim. Assista o vídeo. Corra pra pegar antes que acabe, tá? Porque hoje dá pra comprar. Amanhã já não dá. Uma das faces que eu acho muito bonitinha é essa daqui. Azuzinha, né? Com os olhinhos azuis. Acho ela muito fofa. E essa também. Se eu não me engano, é da Essininha, inclusive, gente. Mas, enfim. Então, essas duas são as minhas favoritas, pessoal. E vocês podem estar pegando aí. Mas outras faces também que lançaram mais recentes. Que eu acho muito bonitinha. É essa daqui. Olha. Olha que gracinha, pessoal. É só clicar no botãozinho verde pra estar pegando. Eu gosto bastante. E às vezes aparece se algo deu errado, gente. Mas é porque você tá pegando, às vezes, itens muito rápidos. Então, você tem que esperar uns minutinhos e pegar de novo, tá? Mas como eu só tô mostrando aqui pra vocês, eu não vou ficar esperando muito tempo, tá? Um que eu achei fofinho foi esse aqui, que não tinha ontem, quando eu entrei. Eu acho que foi lançado ontem, né? Depois que eu gravei o vídeo de ontem. E eu acabei pegando também, porque eu achei bem bonitinho. E tem essas duas faces aqui, que são muito fofinhas. Que é as que eu acho que eu vou usar hoje. Uma é essa daqui, que tem os olhinhos da cor da sua pele. E tem outra que o olhinho é exatamente igual, só que ele é preto. Também é muito bonitinho. E já aproveitando que a gente tá aqui, pessoal. Vou mostrar também já a parte dos cabelos. Se você clicar aqui do lado, ele já vai estar mais filtradinho. Porque a gente já tinha filtrado antes, tá? E aí você pode escolher aqui o cabelo grátis que você quiser, tá? Tem alguns aqui que são bem bonitinhos e tal. Você pode estar pegando. Mas, pessoal, eu acho que os de eventos são mais bonitinhos, tá? Eu tenho alguns de eventos que eu vou estar colocando. Mas se você quiser, você pode também estar pegando esses, ok? Esse foi o resultado final da minha personagenzinha Plush Mini Avatar, pessoal. Olha que gracinha. Vamos entrar no jogo pra ver se realmente ela é bem pequenininha? Então, entrei aqui no jogo, gente. Eu quero comparar ela com outros personagens. Porque eu nunca fiz essa combinação antes. E eu quero ver se realmente ela é menor do que o Plush original, tá? Que custa, acho que, quase 70 Robux. Olha aqui, ó, o menino de Plush. Vamos ver como é que é a gente perto dele. Gente, realmente ela é um pouco menorzinha. Olha isso. Ela é, na verdade, bem menorzinha do que ele. Achei que era quase a mesma coisa, mas é bem menorzinha. Que legal, pessoal. Ou seja, né? Se você quer um avatar ainda menor que o Plush, que custa Robux. Você pode estar usando essa versão aqui, que é também 100% gratuita e nem parece que é grátis, né? Parece que realmente eu comprei ali o personagem. E olha ela perto de outras pessoas. Fica muito fofinha, gente. Ela é muito pequenininha mesmo. Ela é quase metade de um avatar normal. Então, pessoal. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Se você chegou até aqui, comente a palavra mini. Do jeito que eu escrevi aí, aí nos comentários. Quero ver quem realmente é o lindo e mais linda. E assistir o vídeo até o final. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.